Bom dia, boa tarde e boa noite! Aqui é o Zé Lucão e este é mais um vídeo do meu canal! Seja muito bem-vindo! Se é a sua primeira vez aqui, peço que se inscreva e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade por aqui. Antes de iniciar, vou pedir para que todos deixem o like no vídeo. O like é muito importante porque só assim eu vou saber se vocês estão gostando do conteúdo que está sendo abordado por aqui, beleza? Infelizmente, o mundo relembrou da floresta amazônica nos últimos dias devido às suas imensas queimadas que assustou tanto o cenário internacional quanto o nacional. Por isso, eu não vou falar de coisas tristes hoje. Eu vim trazer curiosidades, coisas que nós não sabemos sobre a nossa incrível e amada floresta amazônica, que é o coração do nosso planeta Terra. E vamos torcer para que esse quadro mude, que dias melhores se aproximem. Vamos lá? Os primeiros habitantes da floresta amazônica surgiram há mais de 11.200 anos, se estabelecendo e criando seu lar por ali. Não existe nenhuma ponte no rio Amazonas em toda a sua extensão. As borboletas amazônicas são conhecidas mundialmente por beber lágrimas de tartarugas. O nome Amazônia provém das Amazonas da mitologia grega. Elas eram mulheres lutadoras, guerreiras que lutavam ao lado de homens. Eles eram considerados todos iguais. A Amazônia é mais da metade de todas as florestas tropicais de todo o planeta. Em 1999, foi realizada uma pesquisa que a cada quilômetro quadrado da floresta amazônica tem mais de 90 mil toneladas de plantas vivas. Lá também existem mais de 40 mil espécies de plantas, mais de 2.200 espécies de peixes, mais de 1.200 espécies de aves, 420 de anfíbios e 730 de répteis. Estes são os números da flora e da fauna que foram registrados cientificamente. Imagine as espécies que não foram encontradas. Cerca de 60% da floresta amazônica faz parte do território brasileiro, sendo 13% do Peru e 10% da Colômbia. E o restante é dividido entre a Guiana Francesa, Equador, Bolívia e Suriname. Você sabia que o rio Amazonas já correu em sentido contrário do atual? Do leste para o oeste? Uma em cada 10 espécies descobertas no mundo vivem na floresta amazônica. Muito da areia do Saara vai parar na Amazônia, devido a ação dos ventos, assim reabastecendo seus minerais. Legal, né? O deserto é capaz de fertilizar a nossa querida floresta. Ela existe há pelo menos 55 milhões de anos. Sua área é de cerca 5.500.000 m², sendo o total de dois territórios argentinos. Existem mais de 400 bilhões de árvores na floresta, pertencente a mais de 16 mil espécies de aves. E a floresta é riquíssima em arborização. Em seu território existe um rio subterrâneo que tem 4 km de extensão e fica localizado sob o rio Amazonas, sendo assim tão extenso quanto o rio e centenas de vezes mais largo que o rio Amazonas. Já pensou? Ainda falando sobre o rio, ele é o rio que despeja 5 vezes mais água no oceano do que qualquer outro rio. Em 2008, a Noruega decidiu doar 1 bilhão de dólares para ajudar na preservação da nossa floresta amazônica. Nossa querida floresta é o lar de cerca de 2.500.000 espécies de insetos. Já imaginou? Iquitos é uma cidade no Peru inacessível por estradas. Ela fica no coração da floresta amazônica e possui 400 mil habitantes. Para você ter ideia, infelizmente nos últimos 40 anos, 20% da nossa floresta foi derrubada. Temos a maior floresta tropical do mundo. Vamos preservar? Não só preservar a floresta amazônica, como as outras florestas que tem no Brasil. Vamos cuidar do meio ambiente. Gente, é isso. Se você assistiu até aqui, muito obrigado. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva e deixa o like. Ah, e comenta aqui embaixo para mim o que você faz para ajudar na preservação do meio ambiente. Estou muito ansioso para saber. Bom, meus amores, vou ficando por aqui. Até uma próxima. Beijinho, beijinho, tchau!